Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn e hoje eu vou fazer um vídeo de resenha deste produto aqui, Garota Venen da Lula Cosmetics. Então, se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo. Então, gente, vamos começar essa resenha com o primeiro tópico que é embalagem e apresentação. A embalagem é de rosquear, né? Show! Eu gosto. Não é igual àquelas de antigamente que era só de encaixe e que poderia vazar a qualquer momento, né? De rosquear, para mim, é melhor. E a apresentação, gente, quem fala da apresentação da Lula, né? Esses dizeres da Lula são muito legais, né? Eu vou até ler um pouquinho aqui do que diz aqui na frente, ó. Lá vai a Garota Venen toda prosa, jogando cabelo de um lado para o outro e dando risada por aí. Se identificou? Então, se joga! E é um tratamento cosmético iluminador da cor, né? É um tonalizante, cabelo ruivo acobreado, igual o meu. Vamos para o nosso segundo tópico que é textura e aplicação. A textura, gente. Bom, primeiro vamos olhar a cor. Ele é bem acobreado, né? Bem laranja. Podemos dizer que ele tem um fundinho rosa. Olha aqui, ó, a consistência dele. Ele não cai facilmente no pote, é só você balançar muito. Ele é de boa consistência e com uma pigmentação muito boa, gente. Tanto que agora tá menos, mas eu não utilizei luva no procedimento quando eu apliquei ele no meu cabelo, né? Apliquei ele hoje. Eu não utilizei luva e minha mão ficou bem laranjinha. Mas aí, com o decorrer do dia, eu vou lavando a mão e ele vai saindo. Então, isso também não é algo assim que não sai da mão. É melhor você usar luva? É melhor. Mas se você não utilizar luva, ele sai normalmente. Gente, a aplicação. Eu vou colocar aí o videozinho de como eu apliquei esse produto no meu cabelo, mas eu apliquei. Eu apliquei no cabelo todo, mas eu dividi primeiro em quatro partes e eu fui aplicando primeiro atrás, nas partes de trás e depois eu apliquei na frente. E foi tudo a mesma coisa, gente. Eu primeiro passei o produto, depois eu vim com o pente e penteei o cabelo e desembarassei o cabelo e continuei enluvando como se fosse uma máscara. Mesmo de tratamento normal. E eu esperei, gente, aproximadamente cinco minutos. Eu fiquei aproximadamente cinco minutos com ela no meu cabelo, porque eu sinto que se eu deixar ela um pouco mais, ela não fica cobre, ela puxa para o rosa. E eu gosto mais nessa tonalidade aqui. Tem gente que usa o cabelo, que usa ela misturada com creme branco. Eu não vejo essa necessidade eu fazendo o tratamento com cinco minutos. Eu tô analisando, deixando só cinco minutos e tirando. Eu não sinto essa necessidade de aplicar o com creme branco. Mas se você se sentir mais seguro aplicando com creme branco, pode fazer que também vai dar um resultado muito bom. Eu já fiz, só que eu achei que saiu mais rápido do que quando eu aplico ela sozinha. Então por isso que eu não fiz, não faço aplicando com creme branco. Quanto à fragrância do produto. Eu diria até que dá a impressão de cheiro de tinta mesmo no cabelo. E fica no cabelo um pouco, sim. Não acho um cheiro bom não, gente. Eu posso falar até pra vocês que quando eu uso eu sinto um pouquinho de dor de cabeça. Então assim, né? Esse requisito não é bom. Esse produto não, não gosto do cheiro. Mas as outras coisas compensam muito. Por isso que no final das contas eu acabo utilizando ele por causa do resultado mesmo. Mas o cheiro me incomoda um pouquinho, sim. Então, aqui os ingredientes dessa máscara a gente pode achar o óleo de buruti, extrato de cenoura e colágeno vegetal. Tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês desse produto aqui. Aqui no potinho, né? A Lola diz que o produto ele sai depois da terceira lavagem. E tudo bem, pode realmente. Eu sinto mesmo que meu cabelo desbota mais. Mas eu acho que é mais pra quem usa shampoo com sulfato. Quem usa shampoo sem sulfato ou faz colágio, eu acho que esse produto dura mais um pouquinho. Tá? Esse produto ele é liberado pra quem faz as técnicas de low e no pull, tá? Vocês sempre perguntam e eu esqueço de falar isso, né? Então, frisando aqui, hein? Que é liberar. E quanto ao preço, gente? Esse produto não é barato. Ele é caro. Bem caro. Tem outros tonalizantes no mercado que são bem mais baratos do que ele e vem em mais quantidade. Mas eu não tenho o resultado dele, que eu tenho com ele e com outros produtos. Então, eu pagaria de novo esse preço de boas porque eu não tenho esse resultado com outros produtos. Então, o preço que eu paguei foi R$31,65. Não é barato, é caro. É um produto que tem 230 gramas. Mas, gente, eu uso só um pouquinho e eu já tenho um resultado bom, sabe? Então, assim, ele dura bastante. Por mais que ele tenha só um pouquinho de produto, ele dura muito. Eu comprei ele assim que eu pintei o cabelo, em março do ano passado. E ele, agora que ele está na metade do produto. Então, vale a pena sim comprar, entendeu? Gente, e essa é a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vejam o vídeo clicando em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal se é a primeira vez que você está aqui. É no botãozinho aqui de baixo escrito inscrever-se em vermelho. Ative as notificações para você receber os vídeos em primeira mão, né? Os vídeos daqui do canal em primeira mão. E também me siga nas outras redes sociais que estão encadas aqui embaixo no box de informação. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.